Pessoal, vamos falar sobre a interrupção da internet no Cazaquistão, que é um ponto bastante interessante. Essa notícia foi sugerida por seu Jair Ancap, Anônimo e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, o Cazaquistão está em convulsão, está com um monte de protestos, uma briga danada lá. A gente já falou sobre isso lá no Visão Libertária. Tem um vídeo explicando certinho o que aconteceu a revolução, o que está acontecendo lá e coisa e tal, o que é para se esperar daqui para frente. Mas daí tem um fato que muita gente lembrou que é problemático para o pessoal que gosta do Bitcoin. O governo do Cazaquistão, dentre as várias coisas que ele fez para tentar minar o pessoal revolucionário lá, ele cortou a internet. Simplesmente está sem internet no Cazaquistão. E isso afeta o Bitcoin de duas maneiras. A primeira maneira que afeta o Bitcoin é justamente com a mineração. Vocês lembram, algum tempo atrás, a China baniu a mineração do Bitcoin e isso fez com que muitas empresas chinesas se mudassem para o Cazaquistão. O Cazaquistão é perto da China, faz fronteira com a China, inclusive. E da mesma forma que vários locais na China têm energia elétrica barata. Isso são coisas fundamentais para quem quer minerar Bitcoin. Você tem que ter energia elétrica barata e tem que ser frio. Então, ótimo, excelente, o ideal realmente para minerar Bitcoin. Então, muitas empresas de mineração foram lá para o Cazaquistão. Existe uma estimativa que o hash rate do Bitcoin caiu 18% com essa interrupção da internet no Cazaquistão. Olha só, isso daí aconteceu? É, é verdade. Isso leva alguma coisa? Não, não leva nada. Na prática isso não faz diferença nenhuma. Porque o Bitcoin se autoajusta com a taxa de hash rate. Ou seja, se você tem muita gente minerando, ele aumenta a dificuldade da mineração para os blocos saírem mais ou menos a cada 10 minutos. Se tem pouca gente ou se tem menos gente minerando, ele facilita a mineração e os blocos acabam saindo a cada 10 minutos. Então, você pode ter um problema porque ele só ajusta essa dificuldade de tempos em tempos. Então, se de repente o hash rate cair muito rápido, ele pode, os próximos blocos podem demorar muito, mas depois tudo se corrige. Então, não é um grande problema esse tipo de coisa para o Bitcoin. Aliás, se acabarem com todos os nodos do mundo, isso vai resolver rapidamente a velocidade, a dificuldade vai baixar e você vai poder voltar a minerar na sua máquina. Seria até um negócio positivo se isso acontecesse. Não vai acontecer. Vai continuar tendo grandes empresas minerando. Enfim, então, esse primeiro problema, que é a diminuição da mineração, não tem que se considerar nada, não faz diferença nenhuma no final das contas. Agora, existe um outro problema. Você pode falar assim, ah, mas quem está lá no Cazaquistão agora e tem só Bitcoin e não tem dinheiro vivo, está com problema. Porque o Bitcoin não tem internet e o Bitcoin não funciona. E bom, eu já expliquei para vocês que esse tipo de coisa hoje em dia é bem relativo. Porque, no final das contas, como todo o sistema financeiro depende da internet, no final das contas, você ter dinheiro no banco também não ajuda. Se você tiver dinheiro vivo, dinheiro em espécie, isso ok, beleza, está resolvido o seu problema. Mas fora essa possibilidade, se você tem dinheiro no banco também, não adianta. O governo do Cazaquistão até fechou os bancos e bolsas de valores, cortou a internet, então não tinha mesmo como acessar nada. Os bancos não têm como funcionar sem internet, então, no final das contas, você ter dinheiro no banco também não ajuda em absolutamente nada se você cortar a internet. E é por esse motivo que eu acho, que eu falo, que essa alternativa de cortar internet é uma alternativa que não tem escalabilidade. Não dá para fazer isso com muito tempo. O próprio governo começa a se enfraquecer com tanto tempo sem internet, porque o próprio governo de lá usa a internet para um monte de coisa. Então, essa alternativa, isso não me preocupa, essa opção dos governos. Ah, não. Quando o Bitcoin começar a prevalecer, que os governos estiverem preocupados, eles vão desligar a internet do mundo inteiro. Não tem como fazer isso, ou pelo menos não por muito tempo, podem fazer isso por algumas horas, porque os próprios governos dependem muito da internet, tudo hoje em dia depende muito da internet. Mas, como eu falei também, mesmo nesse caso, é problemático. Você está sem internet, você gera realmente um problema. Qual que é a saída para isso? E essa saída é cada vez mais simples. São as redes Lora Mesh. O que é uma rede Lora Mesh? Bom, primeiro, são duas palavras diferentes. Lora quer dizer long range, ou seja, é rádio, emissor de rádio de longo alcance. E Mesh é quando um comunica com o outro. O que são esses dispositivos Lora Mesh? São routers como esse daqui. Eu não estou fazendo recomendação de nada aqui, existe essa iniciativa da moeda chamada Helium, que você tem uns dispositivos desses de Lora Mesh, que você pode minerar através deles, então você ganha dinheiro botando um dispositivo e coisa e tal. Mas isso daqui é outra história. Se você for investir nisso, por favor, estude com calma. Mas, independente disso, existem esses dispositivos aqui, que são Lora Mesh. O que faz um dispositivo desse? Ele tem lá um conjunto de frequências que é como se fosse um Wi-Fi. É diferente a frequência. Por quê? Porque o Wi-Fi transporta muitos dados por uma distância curta. O Wi-Fi, você sabe como é que é. Na sua casa, se você bota o roteador Wi-Fi na sala, você vai no quarto e já não pega o Wi-Fi, às vezes, dependendo da qualidade onde fica a distância. Então, é distância muito curta, mas transmite muitos dados. Você consegue ver filmes, consegue fazer um monte de coisa no Wi-Fi. O Lora é basicamente a mesma tecnologia, mas ela tem uma diferença. Ela é longo alcance com poucos dados. Então, ela tem um alcance muito maior do que um Wi-Fi normal, mas ela transita poucos dados. Não consegue transmitir, não consegue ver um filme através da Lora, por exemplo. Ele não daria. Então, você bota um dispositivo desse e aí o que acontece? Esse dispositivo, ele entra em contato com outro dispositivo igual a ele. E eles fazem essa comunicação entre eles. Então, forma uma rede que, se você quiser mandar um mensagem de um ponto A a um ponto B, ela vai seguindo entre esses dispositivos. Ela nunca precisa passar por uma telefônica ou por uma empresa de internet, um cabo. Não precisa passar por nada. Ela vai pingando de dispositivo desse em dispositivo desse. E aí você consegue conectar toda uma cidade com uma espécie de internet gratuita. Uma internet que não passa por operadora nenhuma. É lógico. Cada pessoa que está botando um roteador desse está consumindo energia elétrica. Ela está ajudando a rede consumindo energia elétrica. Por isso que tem todo esse esquema aqui da Helium de compensar as pessoas em criptomoedas por quem mantém esse troço aqui. Mas tem outras iniciativas também para isso, independentes de criptomoedas e coisa e tal. O fato é que esse tipo de tecnologia é uma das tecnologias da chamada Web3. E justamente é a descentralização disso. Você não vai ter mais a internet, ou pelo menos não vai ser a única alternativa à internet de um operador ou de um provedor. Você vai poder ter essa rede de pequenos roteadores. Um falando com o outro, um roteador mandando mensagem para o outro. E assim você consegue transmitir pequenos pacotes a grandes distâncias. Então mesmo que, por hipótese, a internet esteja desligada, você consegue se conectar nessa rede LoRa, LoRa Mesh, e com isso você consegue chegar a mandar um pacote, receber um pacote de Bitcoin. Já existem várias iniciativas desse tipo. Então isso é uma alternativa para você evitar esses casos de apagão da internet. Isso serve até para mandar mensagem. Não dá para trocar muita quantidade de texto. Tem que ser pequenas quantidades de texto. Mas pequenas quantidades você consegue fazer. Trocar informações, mandar SMS, esse tipo de coisa, você consegue fazer. Numa LoRa, inclusive mandar uma transação Bitcoin. Isso é um dos motivos pelos quais o Bitcoin mantém a transação num tamanho pequeno. Muitas outras criptomoedas colocam transações de tamanhos enormes, blocos enormes e coisa e tal. Quando você chega numa situação dessa, em que você não tem uma rede muito forte, que o governo fechou a internet, esse tipo de pacote não passaria numa rede LoRa. Mas pacote pequeno como o do Bitcoin, que é de um mega, passa. Então é isso daí. A tendência é daqui para frente, cada vez mais a Web3 pegar. Cada vez mais você ter essa iniciativa e outras iniciativas de redes, Mesh, LoRa. E no final das contas, simplesmente se o governo desligar a internet, meu amigo, não muda nada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.